Na tarde deste domingo 15 de janeiro, os fiéis de Nossa Senhora Aparecida comemoraram a visita da imagem peregrina da Santa a Iguatu, que chegou no aeroporto Tomé da Frota às 17 horas e 30 minutos. Antes de aterrissar em solo iguatuense, a aeronave sobrevoou a cidade de Iguatu por várias vezes. E para recepcionar a imagem, estiveram juntos os bispos Dom João, Dom Dote e Dom Mauro, que ao lado de vários parocos, do vice-prefeito João Alencar, dos vereadores Adelino Filho e João Lázaro e milhares de fiéis, saíram pelas ruas da cidade numa demonstração de fé que chamou a atenção de todos. O empresário Edivane Matias, através do seu avião, foi quem trouxe a imagem para a terra da telha e declarou para a reportagem do portal iguatu.net que este foi literalmente um presente que recebeu. Para mim, vim ter a oportunidade de ter sido solicitado a Dom João Costa para ir buscar a Nossa Senhora Aparecida. E principalmente hoje, dia 15 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, para mim foi o maior presente que eu recebi na minha vida, porque eu sou uma pessoa temente a Deus. E com certeza, para mim, eu ter tido a oportunidade de hoje, de ter ido buscar a Nossa Senhora Aparecida, um dos maiores presentes que eu tive na minha vida, de fé cristã. Eu acho que eu sempre digo que eu sou iluminado e eu tenho muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Mas hoje foi mais um presente que Deus me deu. Depois da bênção dos bispos iguatuenses, foi iniciada uma carreata com destino à Catedral de São José. Em cada rua, a reportagem da TV de iguatu.net registrou momentos de fé e devoção. Milhares de pessoas a pé, de motos, carros, bicicletas, acompanharam a imagem peregrina e passaram a bela mensagem de paz e esperança para a cidade e todo o Ceará. Após a carreata, que praticamente parou a cidade, os milhares de fiéis lotaram a Catedral de São José e acompanharam a realização de uma missa, que foi iniciada com a oração de acolhimento à imagem peregrina. Fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta a alma é o poder da palma, quem não crê em nada. É a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul no olhinho. É a salvação a toda hora, é a lágrima de quem não chora, nossa senhora do Brasil. Em novo momento histórico, a reportagem da TV de Iguatu.net registrou o encontro dos três bispos de Iguatu. A continuidade da história da diocese, os seus momentos de maior valor, como agora. A chegada da imagem de senhora Aparecida. A alegria é muito grande, é uma emoção neste momento, e que a Padreira do Brasil já sobrevou a nossa cidade, trazendo assim para nós muitas bênçãos, muitas graças que ela obtém do Senhor Filho Jesus Cristo. Então os corações alegres, contentes, porque acolhemos neste momento a Virgem Mãe Padreira do Brasil. Várias autoridades também estiveram no evento religioso. É um momento mágico, um momento de muita emoção, de muita fé. Nós estamos de parabéns, o Iguatu, a região centro-sul, receber a imagem de Nossa Senhora. É importante pedir a intercessão por muita paz, muito amor, um bom inverno e muita prosperidade para toda a nossa região. Iguatu, isso é uma alegria, de paz e de felicidade para todas as famílias de Iguatu. Que Deus, através dela, ilumine a todos nós iguatuenses dessa região. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.